Essa Copa aí foi a Copa da Ditadura, não foi? Copa da Ditadura. Como é que foi cobrir uma Copa assim? Você viu alguma coisa lá? Cara, eu vou te dizer que eu era totalmente ignorante. Eu era um jovem que gostava de carro, de praia, das mulheres. Política é coisa chata. Tocar violão e tal, e era alienado assim. Embora em 74, com a história do senador biônico, até meu pai ficou chocado com essa história do senador biônico, que era o senador indicado pela ditadura militar e tal. Mas eu assim, não dava muita... Mas aí, a partir daí, eu começo a tomar consciência das coisas. E eu acho até que eu tomei consciência demais que hoje a minha revolta é tão grande, cara, contra tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo. Mas assim, a Argentina estava absolutamente limpa de qualquer tipo de protesto, de qualquer mendigo, de qualquer coisa que pudesse atentar contra a lisura dos militares. que estavam... Você lembra qual foi o teu clique, assim, que você falou, meu, existe uma coisa aqui que eu não tô prestando atenção, que nunca parei pra pensar e tem uma importância do caramba. Teve a influência de alguém, você lembra qual época que foi? Cara, no dia do jogo, a gente chegou lá em Rossário, na véspera do jogo Brasil-Argentina. O Brasil tava jogando, tava ganhando da Polônia, acho, em Mendoza, ganhou da Polônia, acho, de 3 a 1 em Mendoza, e de lá ia pra Rossário pra jogar com a Argentina. A gente chegou na véspera do jogo no Hotel Itália, que era um hotel reservado pra imprensa brasileira. Tava todo mundo lá, Globo, Bandeirantes, Rádio Capital, todo mundo. Quem tinha mandado gente tava lá no Hotel Itália, controlado por agentes de terno da Polícia Federal Argentina. Fui eu, o Ferreira Neto e o Laurici Caleiro, que era o operador de trem de Buenos Aires pra Rossário. Chegamos em Rossário, fomos pro Hotel Itália, e na noite que a seleção... A gente foi, acho que no dia que a seleção ia chegar no Hotel Intercontinental de Rossário, pra jogar no dia seguinte contra a Argentina. O Laurici Caleiro e o Ferreira Neto foram pro Hotel Intercontinental e eu fiquei ancorando os boletins que a gente fazia de qualquer ponto da Argentina de 15 em 15 minutos. O Hélio Ribeiro falou assim, nós vamos entrar ao vivo da Argentina de 15 em 15 minutos com o boletim da Copa. Pra falar de tudo. Qualquer seleção, o que tiver acontecendo, papapá, 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 papapá. Aí, a cada 15 minutos, era o meu turno de fazer boletim. Informação, manchete do Olé, dos jornais e tal, coisas que eu tinha visto na televisão. Aí, num dos boletins, eu chamo, o Laurici Caleiro me liga de lá. Era aquela coisa, telefone, tira o bocal, faz um jacarezinho ali, põe na linha telefônica e tal, põe um microfone e tal, e pronto, você transmite. Laurici me liga, fala assim, João, Ferreira tá ok aqui, pode chamar. Abriu um boletim, voltamos a falar direto de Rossário, onde o Brasil enfrenta a Argentina amanhã. O Brasil parece que tá chegando no Hotel Intercontinental. Ferreira Neto tá lá, oi Ferreira, tudo bem? Ferreira, oi João, tô aqui no Intercontinental, tá mó muvuca aqui, todo mundo querendo ver a seleção brasileira, tá chegando nesse momento. E... Pum, caiu. Falei, ah, infelizmente caiu a nossa transmissão com o Hotel Intercontinental, vamos... Vou dar mais umas notícias aqui, daqui a pouco, próximo boletim, a gente tenta de novo o contato e tal. Aí fiquei lá esperando, desmontei o negócio, toco o telefone, o Laurici falou assim, João, chegou um coronel aqui, com os militares aqui, e falou que tá proibido por ordem da CBF, a pedido da CBF, CBD na época, transmissão ao vivo no saguão do hotel. Eles querem que a seleção entre, porque tinha... A noite foi de fogos em volta do hotel, pro Brasil não dormir e tal. Aí... Mas agora o gerente do hotel liberou um telefone dentro da sala dele, e a gente pode chamar que eu já montei, pá, pá, é pá. Bom, vamos voltar então agora lá pro hotel intercontinental. Ferreira Neto. Boa, João, tá, tivemos um problema aqui, mas agora tá tudo bem, a seleção chegando, os jogadores estão aqui, pá, 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 pá. Puf! Caiu de novo. Nossa. Falei, cara... Fiz mais um boletim, dali 15 minutos, depois desse boletim, chegam Ferreira Neto e Lauricicaleiro, suando, puta frio, suando, o Ferreira Neto com a boca seca, grandão daquele jeito, o Lauricicaleiro falou, cara, o coronel entrou lá, falou, eu avisei que não era pra transmitir, pegou o telefone, arrancou o telefone da parede, assim, o Lauricic falou assim, saiu um metro de reboco da parede, junto com a fiação, assim, e jogou o telefone do gerente do hotel, assim, ditadura braba. E aí o Ferreira Neto e o Lauricic, o Ferreira se recuperando, sentado na cama, arfando, e eu tinha que começar um outro boletim, tava quase na hora, e o Lauricic falou, o Ferreira foi pra cima do coronel, disse que o bigode do coronel fazia assim, e o coronel falava pros caras, tá preso, ele tá preso, disse que os caras se seguravam no Ferreira, o Ferreira fazia assim, jogava os caras pro lado, foi aí que eu comecei a tomar consciência do tamanho da encrenca. Da gravidade, né? Porque o... o Flávio Adalto, da Jovem Pan, acho que o Vanderlei Nogueira, o... o Carmona, esses caras que estavam lá também pra fazer reportagem, entraram no meio, pelo amor de Deus, que é isso? Puxava o Ferreira, Ferreira, você tá louco. E acho que o Flávio Adalto levou ele pra porta, ele e o Lauricicic, falou assim, cara, vocês estão loucos, nós estamos no meio de uma ditadura, vão embora daqui, cara, eles vão... e eles foram a pé do Intercontinental, assim, se escondendo quando escutavam uma sirene e tal, foram a pé pro hotel, entraram, e quando eu comecei o boletim, que eu vi que o Ferreira tava se recuperando ali, e o Lauricicicic contou a história, eu abri o outro boletim, o Ferreira Neto arrancou o microfone da minha mão, falou assim, eles queriam me levar pro esquisito, caiu a máscara da ditadura militar, me arrancaram o telefone, me tiraram do ar lá no hotel Intercontinental, mas assim, completamente nervoso, fora de controle, assim, e não parava de falar, e falando, eu sabia que a qualquer momento a gente ia ver a cara da ditadura argentina, papapá, e não sei o que, e eu peguei o microfone, encerrei o boletim, e falei, cara, o negócio é sério, vocês fiquem aqui, não abram o quarto pra ninguém, deixem a luz apagada, que eu vou descer, vou ver o que que tá acontecendo, desci, o Fernando Solera da TV Bandeirantes tava chegando no balcão, e tava brigando com a recepcionista, porque a Bandeirantes tinha reservado, acho que quatro quartos, e só tinham três, ou tinha reservado três, só tinha dois, e ele tava indignado, discutindo, entraram uns milicos, e cataram o Fernando Solera, achando que, acho que sabe, transmissão por rádio, ah, tá no hotel intercontinente, tá no hotel Itália, brasileiro, jornalista, Ferreira, Fernando, Fernando, não sabia, o Fernando Solera, quando entendeu, o que é isso, tão louco e tal, eu vi isso, quando entendeu que não era com ele, ele falou assim, pô, cês tão louco, cês tão atrás do Ferreira, o Ferreira tá lá no hotel intercontinental, os caras, desculpa, aí saíram, eu peguei um táxi, e falei, toca pro, quero ir pro consulado brasileiro, cheguei no consulado brasileiro, já era de noite, tava aberto, eu subi uma escada, o consul brasileiro tava sentado lá, a secretária foi entrando, falei, olha, sou jornalista brasileiro, você precisa vir comigo no hotel Itália, eu te explico no caminho, ele pegou o paletó, desceu o táxi esperando, voltamos, entrei com ele, dois caras de paletó e de terno, chegaram, falaram, o que que tá acontecendo aqui, cara, nós somos, mostrou, nós somos da Polícia Federal, nós que estamos dando segurança pro hotel, eu falei, cara, aconteceu isso, 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 esse é o consul brasileiro e tal, eles ficaram lá confabulando, e eu fiquei meio de lado, vendo como é que a coisa ia terminar, os dois falaram assim, pode subir lá e falar, eu falei, cadê eles? Eu falei, eles estão no quarto, tranquei os dois no quarto, pode subir e falar pra eles descerem, que aqui ninguém vai tirar eles daqui, o hotel é nosso, é com a gente, então aí eu senti que a... isso tudo antes da Copa começar, não, já no... A véspera do 0 a 0, Brasil e Argentina, Chicão, deu mais porrada nos caras que os argentinos, muito louco, né? Aí eu voltei e conheci uma jornalista na Rádio Capital, com quem eu morei durante seis anos, que fez a minha cabeça politicamente, a quem eu agradeço muito, Salete Magalhães, uma mulher realmente espetacular, que... Enfim... E... E aí... E aí...